Campanha Nacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e na Juventude Um espaço da responsabilidade da CPCJ de Porto Alegre todas as quartas-feiras, durante este mês de Abril, na Rádio Porto Alegre, às 12h30, com repetição às 18h30, no âmbito das comemorações do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e na Juventude. As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr a termo as situações suscetivas de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Exercem as suas atribuições em conformidade com a lei e deliberam com imparcialidade e independência. Desde o início do século XXI, que o Mês de Abril é assinalado como o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância em muitos países. Todas as crianças têm direito a uma família. É da responsabilidade dos pais dar um nome, um lar, uma cama para dormir e uma mesa para comer. A criança tem o direito de viver com os seus pais, a menos que tal não seja do seu superior interesse. A família deve garantir a sua proteção, educação e desenvolvimento adequado. É neste meio que a criança deve encontrar o amor, o carinho, o afeto, o beijinho, o abraço que consola, que reconforta, que dá segurança e que as faz sentir únicas. Ser criança é poder brincar, pular e correr, ir à escola, ter liberdade de pensamento, descobrir, perguntar, dar gargalhadas, dormir sem remorsos. É ter mil sonhos no coração, é ter os poderes dos super-heróis, é poder comer algodão doce e ficar lambuzada. Ser criança é ser feliz todos os dias. Neste sentido, fomos para a rua para tentar saber o que é que as nossas crianças sabem sobre os seus direitos. A família, o que é ser feliz, o que é amar, o que é cuidar e o que é ser criança. O que é uma família? Uma família é a representação de convívio, união e especialmente muita confiança. É um sentimento muito bom, sentir que pertencemos a algum lugar, saber que estamos à vontade para exprimir os nossos sentimentos, saber que há alguém que nos ama. Para mim, uma família é quando estamos todos unidos para o que der e vier e, especialmente, ser feliz. Para mim, uma família é um conjunto de pessoas que moram juntas e têm o mesmo apelido. Para mim, uma família é um conjunto de pessoas que se amam uns aos outros. Uma família é ter conforto, carinho e principalmente união. Uma família é uma união e uma equipa. Uma família é um conjunto de membros que se amam uns aos outros. É um amor entre pessoas. É um lugar onde estou feliz. Uma família é um conjunto de pessoas unidas para a vida que se amam. A Campanha Nacional da Prevenção de Qualquer Forma de Violência contra as Crianças e Jovens é uma iniciativa lançada pela Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças, a que a CPCJ de Porto Alegre se associa, visando a consciencialização da comunidade para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude, da família para o exercício da parentalidade positiva e da criança e jovem para os seus direitos. Esta campanha é um alerta para a prevenção dos maus-tratos a que muitas crianças e jovens ainda estão sujeitos. A sensibilização e o combate exigem um esforço conjunto, de todos. É preciso alargar o esforço e torná-lo cada vez mais transversal e eficaz na sociedade portuguesa. Todas as crianças têm direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Há especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social, têm direito a um nome e a uma nacionalidade. À alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e para a sua mãe. À educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. À educação gratuita e ao lazer infantil. A ser socorrida em primeiro lugar, em caso de catástrofes. A ser protegido contra o abandono e à exploração no trabalho. A crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Todas as crianças devem ser felizes. Quando uma criança está feliz, contagia todos à sua volta, pois o seu rosto fica iluminado, os seus olhos brilham e a sua boca abre um sorriso genuíno. Não é preciso perguntar se a criança está feliz, porque isso vê-se, sente-se. O que faz a criança feliz é o poder brincar. E brincar com as outras crianças, porque tudo é motivo de brincadeiras, num mundo onde só a imaginação e a criatividade são o limite. O que é cuidar? Cuidar é proteger. É a responsabilidade de intervir ou ajudar alguém. É também educar. E ensinar as ações ou aprendizagens corretas. É repreender para não fazer coisas erradas. É dar atenção e entreter. E ajudar para construir um bom cidadão. Para mim, cuidar é dar e receber mimos. E é um ato de generosidade. Cuidar é tratar de alguém garantindo o seu bem-estar. É dar carinho a outras pessoas. Cuidar é proteger alguém ao máximo custo. Cuidar é tomar conta de alguém, dando a essa pessoa tudo o que ela precisa. Bem-estar. Cuidar é dar carinhos a alguém. O que é amar? É gostar de uma pessoa e ser sua amiga. É gostar muito de alguém, por mais longe ou perto que esteja. Para mim, amar é cuidar, educar, brincar, animar, etc. Amar é estar ao pé de alguém e ajudá-lo sempre que precise. É gostar do fundo do coração e fazer essa pessoa sentir-se bem, ao pé de nós. Para mim, amar é gostar muito de uma pessoa e, especialmente, quando ela me faz feliz e quando eu a faço feliz. Amar é uma pessoa que nunca para de pensar na outra. Para mim, amar é apreciar, estimar e gostar de algo. O que é ser feliz? É ter tudo o que precisamos, como lar e comida. É ter amizades que nos ajudem quando precisarmos. É contentar-nos com o que temos, pois há gente que não tem nada. Para mim, ser feliz é quando alguém me faz feliz ou porque é muito amigo ou muito engraçado. Quando tenho toda a família unida e não estou chateada com ninguém. Para mim, ser feliz não é apenas a realização dos nossos sonhos, mas sim aceitar a vida tal como ela é. Ser feliz é estar contente com algo. É fazer as coisas que mais gostamos com outras pessoas. É estar ao pé de quem gostamos. Todas as crianças devem amar e ser amadas. Todas as crianças são felizes quando são amadas porque ser é diferente de estar. Amar é abraçar com toda a força, é sorrir-me juntos, é tocar no coração, é partilhar o que sei, é confiar o que penso, é simplesmente dizer gosto de ti porque a melhor maneira de ensinar o amor é ser um modelo de amor. Todas as crianças têm o direito a gozar do melhor estado de saúde possível, incluindo o acesso a cuidados de saúde primários, alimentos nutritivos, a água potável. Cuidar é dar banho, é preparar as refeições, é levar ao médico, mas também é brincar. Como é do conhecimento geral, Abril é o mês da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude, pelo que a CPCJ de Porto Alegre e alguns parceiros estão a preparar acontecimentos na nossa cidade e concelho, mas pretendemos fazê-lo com maior participação do número de entidades e organizações e chegar ao maior número de pessoas. Pretende-se com esta campanha sensibilizar e informar para que as crianças cresçam saudáveis, felizes e seguras. Deste programa consta, no dia 19 de abril, pelas 10h30, a inauguração do Moral Alusivo aos Direitos das Crianças e Jovens, pela Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Dr. Adelaide Teixeira, e a Diretora do Agrupamento de Escolas José Régio, Dr. Ruth Sanguinho, na Escola José Régio. Às 15h, o passeio pelo Comércio Tradicional, para apreciação dos laços postos nas lojas, no âmbito da campanha Laço Azul. Dia 7 de maio, às 12h, inauguração da exposição Laços de Ternura, na Galeria de São Sebastião. Mostra de trabalhos executados pelas crianças das escolas do 1º ciclo e jardins de infância do Conselho. Campanha Nacional da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e na Juventude. Um espaço da responsabilidade da CPCJ de Porto Alegre, todas as quartas-feiras, durante este mês de abril, na Rádio Porto Alegre, às 12h30, com repetição às 18h30, no âmbito das comemorações do mês da prevenção dos maus tratos na infância e na juventude. Campanha Nacional da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e na Juventude.